Bom dia, presidente e demais colegas, deputados, servidores da casa, imprensa, paraibanos e paraibanas. Presidente, mais um tema recorrente e aqui mais uma cidade sendo comprometida com o abastecimento de água. Esse problema da Cajepa está se tornando corriqueira em diversos municípios e agora na minha querida cidade de Manaíra, a cidade está sem água há 10 dias. E aqui cobrar mais uma vez o governador João Azevedo que coloque a Cajepa para funcionar, que possa sanar o problema de abastecimento de água no município de Manaíra, que continua a cobrar dos cidadãos e as residências da cidade de Manaíra se encontram sem água e a população continua pagando a taxa da Cajepa, a taxa de esgotamento e falta água, falta água para beber, falta água para o consumo do meu querido povo da cidade de Manaíra. Poder também aqui fazer mais uma cobrança para o Hospital Distrital de Itaporanga. O hospital que não tem UTI se encontra na UTI, deputado doutor Romualdo, porque continua faltando soro, continua faltando medicações básicas, falta de pirona para os profissionais de saúde poderem prescrever e aplicar aos pacientes. E aqui peço ao Conselho Regional de Medicina da Paraíba que faça uma visita com urgência ao Hospital Distrital de Itaporanga, porque nenhuma urgência de um hospital pode funcionar sem ter o soro para realizar a ressuscitação básica dos pacientes na urgência e precisa-se, mais uma vez, cobrar o governador João Azevedo. Coloquei emenda de remanejamento ao orçamento no valor de R$ 16,5 milhões, para reforma, ampliação, construção de uma UTI adulta e UTI neonatal no Hospital de Itaporanga, mas está mais preocupante. Pasmem, falta soro, deputado doutor Eduardo Brito. E aqui pedi aos órgãos fiscalizadores que possam fazer uma visita e acionar o governador João Azevedo, que ganhou com os votos do povo sertanejo, mas nada faz pela saúde, não descentraliza os serviços e a população sertaneja está amíngua com a falta do atendimento básico. Poder também cobrar, mais uma vez, a reforma do Hospital Regional de Patos, deputada Chica Mota. Nos últimos 15 dias, com as chuvas, aconteceu infiltrações nas enfermarias e o hospital, há poucos anos, passou por uma reforma no desgoverno de João Azevedo. Chuva nas enfermarias, sem condições básicas de atendimento e precisamos continuar clamando para que o governo do Estado, que o governador João Azevedo, autorize a licitação de um projeto executivo para a construção do Hospital de Trauma do Sertão, em Patos, para que um milhão de sertanejos possam ser atendidos com qualidade, que os serviços sejam realmente descentralizados e acabe essa maquiagem na saúde do governo do Estado, que é incompetente, que não reconhece os profissionais como não reconhece os profissionais da enfermagem, que usurpa dos seus direitos, que dá com a mão e tira com a outra e aqui aproveitar para convidar a todos vocês para, na próxima quinta-feira, possamos estar aqui na Assembleia Legislativa, às 9 horas da manhã, realizando uma audiência pública sobre os direitos do novo piso salarial da enfermagem no Estado da Paraíba. E, mais uma vez, aqui fazer questão de clamar a todos os deputados a essa Casa para podermos cobrar e fazer com que o governo implante, respeite e zele pelos cidadãos paraibanos que têm os seus direitos básicos e que o governo não cumpre com a Constituição. No mais, para encerrar, parabenizar a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, que será, no próximo dia 8 de março, aqui, clamado e respeitado a todas as mulheres. Se estamos aqui, é porque uma mulher nos colocou no mundo e aqui, em nome da minha mãe, Neia, da minha esposa, Clara, parabenizar a todas as deputadas e as mulheres paraibanas. Com a palavra. Com a palavra. Com a palavra. Com aisons. Obrigado.